Vem cá, você sabe o que é loucura? Por que algumas pessoas tomam atitudes que parecem totalmente fora da razão? Quem explica pra gente é o psiquiatra Isaac Efraim. O que é a loucura, gente? A loucura é quando as imagens produzidas pela mente nos dominam e se sobrepõem à realidade. E fazendo a gente viver o mundo da nossa loucura, o mundo da nossa mente, o mundo dos nossos sonhos. Ele vive uma realidade paralela de fato. Então você vê o Louco Louco dizendo que ele é Jesus Cristo, que ele é Napoleão Bonaparte, ou que o FBI está perseguindo ele. Da onde tudo isso vem? Vem das imagens criadas pela própria mente dele. Ele já tem aquele distúrbio, aquela propensão, essas imagens vão ganhando força, ele tem dificuldades na relação com a vida e sem perceber, inconsciente, automaticamente se refugia no mundo da imaginação. Onde ele é sempre muito importante, tanto quando ele é perseguido, como quando ele é idolatrado. Nós somos diferentes disso? Somos, lógico. Mas só na intensidade. Porque em toda a percepção que chega da realidade até nós, a mente interfere e distorce. Sabe aquele moço que tem o nariz torcido porque sofreu um acidente e você não sabia? E você ficou olhando o tempo todo achando que ele não ia com a tua cara? É isso. Ele não vai com a minha cara? É a interpretação que a gente faz da realidade. Quem faz a interpretação? É a mente. É o nosso próprio pensamento que interpreta a realidade. E quanto mais a gente é dominado por essa interpretação, por essa percepção, mais fora da realidade a gente está. A gente está dentro da realidade quando a gente consegue perceber que o mundo tem um funcionamento que é dele, que não faz parte de você, que não é nem a teu favor e nem contra. Apenas está acontecendo. Quando você vê relação contigo, com a tua pessoa, é a mente que está dominando. Todos nós fazemos isso daí. Pior, todos nós fazemos isso o tempo todo. Mais ou menos intensamente. Gente, somos todos loucos. E se você se interessa por comportamento e quer saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse o canal Ansiedade Brasil no YouTube e veja mais conteúdos.